olá amigos mais uma vez aqui na chácara gente e hoje eu vim mostrar aqui gente essa pitaia aqui o primeiro fruto dela olha só que maravilha gente maravilha não sei nem como é que essa pitaia é por dentro não sei nem como que é na verdade nunca comi essa aqui é a jade weed já meio escuro por causa do sol aparentemente gente o fruto é exatamente igual o da imperial essa aqui é outro frutinho dela é outro morão dela tá mais madurinha isso aqui ó aparentemente o fruto é muito parecido com essa daqui esse daqui é imperial gente ó imperial aí com meu parceiro éder aí me mandou umas muda aí olha a diferença aqui de um cadroide para o outro então aquele ali tá a esquina dele é mais arredondada esse aqui da imperial é mais é mais afinada aqui em cima então tem a diferença nos cadroide mas no fruto pelo menos por fora gente está muito parecido um com o outro é eu vou estar colhendo esse fruto aqui degustando ele aí é vou ver se eu acho alguém aqui pra tá me ajudando a filmar aqui mas aparentemente é um fruto muito bonito está na faixa aí de umas 400 gramas 500 gramas um fruto muito bonito mesmo então vou chamar alguém pra filmar pra mim aí e vamos que vamos ok então gente tá aí ó vamos colher o frutinho mostrando que aqui ó mostra que mãe mais perto aqui ó aqui no fruto com fruto e aí vai lá ó os espinhos os espinhos muito fácil de tirar ó é só puxar aqui de ladinho aqui ó se tiver uma escovinha gente mais fácil ainda mas eu vou tirar ele logo pra mostrar pra vocês que o espinho aqui ó ela só tem espinho gente da metade pra baixo igual a imperial mesmo só da metade pra baixo ó aqui você pegou aqui qualquer coisinha puxou espinho sai muito fácil muito fácil mesmo aqui porque eu não tô com a escovinha que o certo é tirar com a escovinha né gente é mas a gente aqui vai vai se adaptando de do jeito que dá a gente trabalha com a ferramenta que tem no momento então ó um fruto muito bonito não sei o sabor dele vamos descobrir agora vamos descobrir juntos gente vamos descobrir juntos a primeira fruta ó os espinhos aí deixa eu guardar pegar esse cara aqui pegar a faca que tá aqui em cima então gente vamos ver que qual é a polpa desse cara aqui aparentemente é uma polpa branca né olha só gente que polpa maravilhosa agora vamos ver se é boa né gente vamos ver se a polpa também por dentro aparentemente parece muito com a imperial gente não sei o sabor ela já tá até meia passando já porque já tava bem madura mas vamos ver como é que tá aqui gente vamos ver muito boa gente muito boa pra ser sincero o sabor também muito parecido com a imperial a diferença é só nos cadróides gente só os cadróides aí tem diferença não vi diferença no no sabor nem no fruto ok galera então tá aí mais uma pitaia dando aqui na chácara aqui pela primeira vez é claro que se deus quiser a partir de novembro a gente vai ter muita produção esse esse resto de temporada não tem mais produção dela gente que acabou acabou a temporada nós estamos no finalzinho de início já de abril meio de abril então agora é só cuidar das plantas pra chegar em novembro a gente tem uma produção boa de novo então agora é óleo de adubação poda e tudo aquilo né gente quem mexe com o pitaia sabe o trabalho que dá então é isso aí gente quem não é inscrito no canal se inscreva aí se inscreva aí comente dá um like pra gente aí e compartilhe com os amigos estamos juntos aí gente quem tiver interesse em mudas também entra em contato comigo que o meu número tá aqui na descrição do vídeo é só entrar em contato comigo aí que a gente tem várias variedades de mudas e tem essa daqui também já disponível ok galera um abraço até mais um abraço e aí